Bom, e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Ter apito ao árbitro, começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Domina a contramarcação. Bola, bola, vamos nessa. Pode jogar pelo lado, espaço aberto. Obrigado.